Música Boa tarde galera, beleza então? Vamos que vamos em busca de um carregamento com fé em Deus Deixei sapinho aqui na entrada da casa dele E agora vamos pisar aqui pela BR-101 galera Pelas estradas do Brasil, valeu? Vamos que vamos, com fé em Deus Beleza galera Tá tudo certinho aqui Pegando aqui a BR-101 duplicada Chique, bacanizada Marrochal Bambu Que nem de meu caro amigo Paulo Landim Lá dos Estados Unidos Estados Unidos da América, lá de Orlando É Dirige o seu internacional daí Caminhão do primeiro mundo Ok galera? E a gente fica aqui De 15, 19 aqui Pelas estradas do Brasil Vamos aí Travando aqui o episódio pra vocês aí Passando aqui de frente a Mercedes A famosa Mardiza Aqui de Aracaju Nós temos aqui A Volks A Volvo A Scania Tudo aqui na saída de Aracaju A Amã Que é da Oxivag A Iveco Posto Presidente aí na saída Por aí se vai Nós vamos narrando aí pra vocês Com essa lua bonita aí Que tá aparecendo aí no vídeo Para a brisa do caminhão E vamos em busca do carregamento Fazer o descarregamento de Feira de Santana Na capital do Dermacho E Se notar pro sul da Bahia Fazer o carregamento Do chiclete Com o macaco.com Galera Beleza? Desde já Quer mandar um forte abraço Pra irmão David Que tem um canal também Galera aí No Youtube Essa plataforma maravilhosa Que a gente grava aí E Temos vocês aí Como nossos colaboradores Vá assistir os nossos vídeos Nossos episódios aí Dias após Dias aí Pelas estradas do Brasil Beleza? Então um forte abraço aí Irmão David Gente boa da melhor qualidade Lá no estado Pernambuco Tô esperando o seu retorno aqui No final do ano Quem promete deve Deve ser um parceiro Valeu Irmão David Láno David E Mãe A Láno David hype Láno David Láno David B Está bonita São completamente 17 horas e 27 minutos no horário de Brasília, galera Estão por aqui arrochando nova Com brincada aqui toda Aí você adianta, rende a viagem A carreta quebrada aqui Já gravei uma coisa aqui da saída de Aracaju Ficou muito boa, né? E aqui a gente vai mostrando o dia a dia da nossa vida cotidiana aqui A vida do caminhoneiro como ela é E aí 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 Ainda está de tarde, cedo Ainda dá para gravar aí Os episódios aí para vocês aí, galera E aí 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 Só tá Só tá Só tá na cara Que nem Aquilo que butzinho Vocês sabem o que e é, né? Já fiz os vídeos aí Não vou falar E aí 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 E a E aí . 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 Um forte abraço aí para meu amigo Jailton, gerente da Frutemilla. Um forte abraço aí, meu amigo Jailton, gerente qualificado, você e toda essa turma aí que você comanda aí nessa belíssima fazenda aí da Frutemilla. Um abraço, boa tarde, tudo de bom! Graças a Deus, como é uma viagem, né? Cheguei ontem, né? Carreguei domingo e cheguei segunda lá na Bahia. Já estou viajando hoje, com fé em Deus, carreguei amanhã, cheguei quinta-feira. Passando aqui a PRF, daqui de São Cristóvão, BR-101. E aí, vamos lá. Fazenda Aroeira, aqui a nossa retaguarda, as direitas, 80 km por hora, muita plantação de eucalipto. Fazenda Aroeira, aí. Vamos lá na caminhada, aí. Caminhada faz boa, faz bem a saúde. Tem um matagal aqui. Fiscalização eletrônica ali na frente. O famoso pardal. Mas não é o pardal da mata, não. É o pardal que luta. Mas não é o pardal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.